Música Principalmente no contexto brasileiro, muito da área de valor ambiental, seja área floresta, vegetação nativa, hoje está na mão dos produtores rurais. Então você tem uma grande área de ecossistemas naturais que são manejadas pelos produtores rurais. E por outro lado, a produção agrícola é um dos grandes drivers de impacto no meio ambiente, seja através do processo de expansão, seja pelas práticas agrícolas utilizadas, gerando perda de solo, gerando contaminação de água, utilizando mau uso de água. Então o WWF engaja nessa discussão, principalmente como a gente consegue conciliar a produção de alimentos, que é um tema importante, é uma função importante do uso da terra, com a conservação ambiental. O Sorriso está dentro do Mato Grosso, numa área de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. Essa região foi ocupada fortemente nas últimas décadas, e ela tem uma importância, tem várias importâncias. Uma delas, que é, ela transcende essa questão ambiental, pura e simplesmente, que é o fato de ela estar nas cabeceiras do Tapajós. Então o Tapajós é um rio importante, um afluente do rio Amazonas. Ao mesmo tempo, como eu falei, essa região de transição entre floresta amazônica e Cerrado, ele traz também características únicas de convivência de uma flora de Cerrado e uma flora amazônica, num mosaico que é único, e que a gente precisa ter algumas áreas preservadas para manter essa dinâmica e esse funcionamento dos ecossistemas naturais. Então o nosso objetivo de se aproximar dos produtores é mostrar que você tem uma produção mais sustentável, uma produção com menos impacto, que garanta a produção de alimentos, mas a conservação ambiental é viável. E Sorriso é uma cidade bastante emblemática, como sendo o coração do agronegócio no Brasil, da produção de soja no Brasil, é uma região muito emblemática em termos da produção de agricultura, em relação ao avanço, toda a expansão que aconteceu naquela região. Então, com certeza, ali é um lugar que, se a gente mostra que é possível você ter esse tipo de produção, uma produção mais sustentável naquela região, isso acaba virando um caso que a gente pode replicar para muitas outras regiões do Brasil. Então, o Brasil, 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 o Brasil e o Paraguay. E esse soja, obviamente, tem um impacto sobre os ecossistemas. Então, o projeto que temos feito na Sorriso, em Mato Grosso, é interessante porque nós conseguimos, no meio de dois anos e meio, fazer certificar 9 agricultores, o soja RTRS, o soja responsável. Nós temos 9 agricultores certificados, que totalizam mais de 20 mil hectares de soja por ano. 20 mil hectares, que são aproximadamente 60 mil tons de tourteau de soja para alimentação das vachas laitias. E o que é interessante, é que isso couvre completamente os volumes de soja do Grupo Bell, que são utilizados por o Grupo Bell, cada ano. Então, estamos realmente sobre algo que permite compensar todos os volumes de soja utilizados por o Grupo Bell. Outro intérêts do projeto, é que o Grupo Bell achete des certificados RTRS a seus produtos, e então cible diretamente seus produtos para achar de certificados. O Grupo Bell a payado, a dado de l'argent para lhe ajudar a acceder à a certificação, e também achete os certificados a seus próprios produtores. A certificação RTRS, ela é, na verdade, uma estratégia que a gente vem usando já há alguns anos, não só o WWF, mas várias organizações ligadas ao setor, que é uma estratégia de você construir mesas redondas. Então, a RTRS, ela é a mesa redonda da soja. Os principais pontos que a gente enxerga enquanto o WWF, que isso está sendo trabalhado através dessa mesa redonda, é você ter um critério adicional em relação à proteção dos ecossistemas naturais, sejam florestais ou sejam savanas, como o Cerrado Brasileiro, e também você ter uma melhoria em relação ao processo produtivo. O produtor hoje que se adequa à RTRS, ele promove uma série de melhorias em termos de gestão de agroquímicos, em termos de gestão de recursos humanos, em relação à questão de potenciais danos ambientais, ou questões sociais que podem ser complicadas em relação à produção de soja. E eu vejo assim, não só pelo lado do que a gente vai ter no futuro de agregar preço, como para nossos netos, porque meu filho já faz parte desse projeto, mas para os nossos netos, que daí eles também já estão preservando, já vão saber como a gente está fazendo, se o vô fez, imagina eu vou fazer também. Nesse projeto, o papel da RTRS foi muito um papel de articulador, em relação ao que acontece no âmbito internacional, todas essas discussões que vêm acontecendo sobre sustentabilidade na produção de soja, no âmbito internacional, e uma realidade que é o caso de Sorriso. Então, muitas vezes o que acontece, você tem um produtor lá muito distante dessa discussão, essa discussão que vem acontecendo em termos de comércio, em termos de mercado, não chega para o produtor. O WL Brasil teve esse papel, teve esse papel de conectar o que vem acontecendo no campo, levar essa discussão do que vem acontecendo no âmbito internacional para o produtor. Sem contar que essa carteira de identidade que nós chamamos a certificação, ela te dá a liberdade de você falar que a tua propriedade está inserida dentro das exigências da legislação ambiental. E isso é uma coisa que, para o futuro, eu acredito que todas as propriedades vão ter que estar inseridas e enquadradas dentro da lei e da legislação. Olha, a gente está hoje num momento de comemoração do projeto, a gente teve o primeiro grupo de produtores certificados, RTRS, e num momento bastante interessante, bastante resultado. Então, a gente conseguiu ter essa 21 mil hectares de sódio certificado nesse primeiro momento, demonstrando visivelmente alguns ganhos ambientais. Então, a gente tem hoje uma área de vegetação nativa acima do requerido por lei, que hoje recebe uma proteção ambiental do RTRS, e com a vontade dos parceiros de fazer mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto